Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre 5 homens da realeza que realmente existiram e que possivelmente eram bissexuais ou gays. Nesses últimos tempos, eu consumi bastante conteúdo de ficção sobre isso, né? Eu li 3 livros e assisti uma série, tipo assim, tudo recentemente, bastante obcecado. Mas, pro fim do vídeo, eu vou comentar sobre essas indicações de conteúdo, caso você queira também consumir esse tipo de coisa. Vai estar aqui na descrição também. Depois que eu terminei de ler esses livros, eu parei pra pensar que não fazia o menor sentido em 2 mil anos de civilização com pessoas da realeza. Não deve ter existido, tipo, um ser que era LGBT. E aí eu dei um Google e descobri que, na verdade, sim, existiram alguns. Mas que como até hoje em dia já é um pouco difícil da gente ter acesso à informação da vida pessoal de uma pessoa, lá naquela época era pior ainda. Eu fiz essa lista aqui com 5 pessoas e a última é a única que a gente tem completamente certeza de que é uma pessoa gay. As outras a gente, infelizmente, vai ter que ficar nessa dedução e, né, de fato, confiar nos historiadores. A gente não pode aí também fazer o apagamento de pessoas bissexuais porque a maioria deles teve envolvimento também com outras mulheres. E aí, de fato, entra essa parte histórica de que não sabemos se foi apenas fachada, né, e, de fato, eles eram gays. Ou, se não, de fato, eles gostavam ali dos dois gêneros. Nessa listinha aqui eu vou fazer em ordem cronológica. Então, desde o mais antigo até o mais recente. E o nosso primeiro rei que vamos comentar aqui é o Edward II. Ele viveu entre 1284 e 1327. E ele foi um dos reis da Inglaterra lá, menina, quando tudo literalmente devia ser do mato. Ele foi coroado rei lá por volta de 1300 e alguma coisa. E ele tinha uma amizade muito íntima com Piers Galveston. Pelo que eu andei pesquisando, parece que é realmente, tipo, de conhecimento público de que esse cara era, assim, gay. Ou, né, no mínimo, bissexual. E os próprios historiadores dizem que esses dois amigos eram, de fato, um casal. Só que eles eram um casal, obviamente, escondido. Naquela época, o relacionamento entre homens era considerado sodomia. E isso era proibido pela Igreja Católica. Dentro desse período, também rolou que pintaram um quadro chamado Edward II and Piers Galveston. E eles são retratados de uma maneira muito íntima. Os historiadores dizem que quando esse quadro surgiu, que pintaram, era visto como uma coisa legal, uma coisa, tipo, ah, que fofo. Mas depois de um tempo, eles começaram a ver aquilo ali como, de fato, uma possível sodomia. E aí, eles tiveram que, tipo, assim, esconder esse quadro. Porque poderia ser uma evidência de que ele era um ser gay. E, como eu falei, esse cara, ele é tão de conhecimento público, de que ele tem, tipo, assim, várias peças de teatro sobre a história dele ser, possivelmente, um rei gay. E em 1991, também teve um filme com a própria Tilda Swilton. Ela está participando desse filme, em que conta a história dele. Esse segundo aqui, eu confesso que eu fiquei bastante chocado. Principalmente porque ele é muito próximo da nossa realidade. É o João VI, que ele viveu entre 1767 e 1826. O João VI, ele é o João VI de Portugal. E a gente conhece aqui nele no Brasil como outro nome, que é Dom João. Ele foi um dos membros da família real portuguesa, que fugiu de Portugal em 1808. E veio aqui para o Brasil. Ele foi o que oficialmente tornou o Brasil um reino. E ele foi ali o príncipe regente dessa confusão toda. Na época que ele era príncipe, ele foi um dos regentes do Brasil. E ali, ele até era meio casado e tal. Segundo o livro História Libidinosa de Portugal. O Francisco de Souza Lobato era um dos guardas dele, digamos assim. E eles, literalmente, trocavam cartas de amor. Eu dei uma pesquisada e parece que, tipo, o próprio Dom João, ele deu algumas posses para esse cara. E deu títulos para ele também. E é uma coisa que não era muito feita naquela época. O que levanta tudo ainda para ficar mais suspeito. O Dom João, caso você ainda não tenha ligado o nome à pessoa, ele é o pai do Dom Pedro I. E, no caso, foi o cara que ficou aqui no Brasil, enquanto o pai voltou lá para Portugal, depois que ele deu uma instaurada aqui na Confusão. Se você é historiador e você sabe de alguma coisa disso, por favor, deixa aqui nos comentários. Porque eu estou muito curioso com essa história. Principalmente porque ela é, tipo, muito próxima da gente. O terceiro aqui da lista é o Karl I de Wutberg. Ele viveu entre 1823 e 1891. E o nome completo dele, né, o nome de rei, é Karl Friedrich Alexander. Também conhecido como Carlos I. Esse Wutberg é, na verdade, onde atualmente está localizada a Alemanha. E, nessa época, ele era rei desse... lugarzinho. Os estudiosos e os historiadores dizem que, de fato, esse casamento aqui era completamente de fachada. Ele se casou com uma mulher chamada Olga e ele tinha envolvimentos muito, muito, muito próximos como homens. Apenas homens. Dois desses caras eram Carlos Woodcock e Wilhelm George. E o rei Carlinhos, ele dava muitas posses e títulos para esses amigos muito íntimos deles. E as fofocas lá da realeza também diziam que a Olga não curtia muito esse envolvimento que ele tinha, assim, tão próximo com esses outros homens e, né, teoricamente, essas relações sexuais que ele tinha também. Ele nunca teve filhos com a Olga, mas eles dois adotaram uma outra mulher para, no caso, deixar, de fato, né, passar o lance lá da sucessão. E mais próximo ainda agora dos nossos tempos, também temos o Paulo da Grécia, que ele viveu entre 1901 e 1964. Ele foi rei da Grécia por uns, mais ou menos, 20 anos e ele foi o penúltimo rei da Grécia. O cara que veio depois dele foi o último, então, assim, de fato, na Grécia não existem mais reis. E, segundo o livro Best Cat Boy in the World, que é a biografia do Derham Fontes, era no mínimo bissexual, no caso, o Paulinho da Grécia. O Derham Fontes é um homem conhecido por ter ficado com muitos outros homens famosos, homens poderosos. E, segundo essa biografia, ele teve um relacionamento, por bastante tempo, com o rei da Grécia. O Paulo e o Fontes se conheceram em Londres, quando o Paulinho e o irmão dele estavam exilados na Inglaterra. E aí, eles se conheceram, né, ficaram naquela coisa lá do flerte. E, depois, eles continuaram se vendo regularmente. Inclusive, no próprio livro diz que eles fizeram um cruzeiro juntos pelo Mediterrâneo, o que deve ter sido poder de Chico. O Paulo da Grécia se casou com a princesa Frederica de Ronover e teve três filhos. E o próprio livro diz que nem nesse período do casamento ele, de fato, foi fiel. Ele continuou encontrando com o Derham Fontes em vários outros momentos da vida dele. Mas, né, como aí só temos também um lado da história, a gente não vai conseguir saber com completa certeza de se, de fato, isso aconteceu. E a última pessoa que temos aqui na lista é o Ivar Montbatten, que ele nasceu em 1963 e está vivo até hoje. E esse daqui foi o que me deu um quentinho no coração, porque eu achei muito fofo essa história. O Ivar Alexander Michael Montbatten, eu acho que é sim. Ele é o primo da Rainha Elizabeth II, que é a atual rainha lá da Inglaterra. Ele se casou em 1994 com a Penélope e teve três filhas. Mas em 2016 ele se assumiu gay e, aparentemente, segundo também alguns jornais aqui, né, que no caso estamos falando de, tipo, ontem, segundo os jornais, a própria ex-mulher e as filhas apoiaram muito essa decisão dele de ter se assumido e de ter, de fato, praticamente enfrentado a realeza. E em 2018 ele se casou com o James Coyle e foi oficialmente a primeira pessoa da realeza a ter um casamento LGBT, que é muito fofo. Tudo bem que foi ontem, mas muito fofo. Como foi uma cerimônia privada, não temos fotos desse acontecimento, mas de qualquer forma a gente fica aí na imaginação de que deve ter sido uma coisa muito fofinha, principalmente por ter sido um casamento da realeza. E como eu comentei lá no iniciozinho, eu vou deixar aqui quatro indicações para vocês que também gostam desse assunto de realeza LGBT. Temos aqui três livros e também uma série. A primeira indicação é o livro que eu estou lendo atualmente, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQuinton. Esse livro aqui fala sobre um príncipe da Inglaterra que está se envolvendo em relacionamento amoroso com o filho da presidente dos Estados Unidos. Nesse caso aqui, o Donald Trump não foi eleito e no lugar dele entrou uma mulher que tem esse filho, né, que é o menininho que vai ter um relacionamento com o príncipe. Esse livro aqui é muito engraçado, muito fofo, mas é para maiores de 16 anos. Então, se você for novinho, já toma cuidado, porque tem umas cenas aqui que são um pouco mais calientes, assim, né, se você está me entendendo. Só que a única questão é que esse livro aqui, ele não foca tanto no príncipe e na realeza. Tem um envolvimento deles, sim, mas a história é contada no ponto de vista do filho da presidente. Temos também outras duas indicações de livros, que aqui, sim, a gente vai ter bastante envolvimento da realeza. Esses dois livros fazem parte de uma série chamada Royals, da Rachel Rockings, que tem o Como Sobreviver à Realeza e o Sua Alteza Real. O Como Sobreviver à Realeza é sobre a Daisy, que a irmã dela vai se casar com um príncipe da Escócia. E ela vai precisar, literalmente, sobreviver à família real e viver os costumes dessas pessoas, porque agora, né, no caso, daqui a pouquinho, ela vai fazer parte dessa família também. E ela vai passar as férias de verão dela junto com a família real da Escócia. E a Daisy, como é uma menina estadunidense, ela também vai ter esse choque de culturas aí, de uma pessoa das Américas, com várias pessoas da Europa. E é muito engraçado esse livro aqui, tipo, de fato, é o livro que você vai ler e vai gargalhar. Nessa história daqui, a gente vai conhecer a Millie, que também é uma menina estadunidense, que ganhou uma bolsa pra estudar na Escócia. E ela vai ser colega de quarto de uma princesa, chamada Flora, que também é da mesma família dessa galerinha aqui. Como Sobreviver à Realeza, temos um relacionamento heterossexual. Nesse daqui, vamos ter um relacionamento sáfico, ou seja, entre duas meninas. E é muito fofo, também é muito engraçado, também teve vários momentos em que eu gargalhei. Legal, esses dois livros aqui, eles contam também sobre outras personalidades que também são LGBTs. E nos dois livros, também temos o envolvimento de um príncipe que é gay e namora um cara da Grécia, também maravilhoso. Espero que a autora escreva um livro sobre ele. E a quarta indicação que eu tenho é de uma série da Netflix, chamada Young Royals, que é maravilhosa. Eu estou completamente obcecado por essa série e eu tô muito triste, inclusive, de que até agora não renovaram. Mas vai ter tudo certo, eles vão renovar. Young Royals é a série de um príncipe que ele cometia muitos delitos, pequenos delitos, brigas e coisas do tipo. E a família real joga ele pra um colégio interno e ele vai ficar ali como se fosse uma punição. Só que ele vai acabar se apaixonando por um outro menino que também estuda nessa escola, mas eles têm vidas completamente diferentes. Enquanto o príncipe, de fato, é um príncipe, então ele é podre de rico, o menino que ele vai se apaixonar é um imigrante que não tem tanto dinheiro assim e ele é um dos bolsistas dessa escola. Cada um dos episódios termina de uma maneira que você vai querer saber o que vai acontecer depois e é lindo, é muito fofo. Tem realmente esse relacionamento entre os dois meninos que são adolescentes, então assim, tudo muito bom. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros ou assistiu a série, me deixe aqui nos comentários. Se você ficou interessado em ler, aqui na descrição vai ter o link pra você garantir esses livros na Amazon e se você fizer isso vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. Também se você tiver outras histórias, né, curiosidades dessas sobre pessoas da realeza, me deixe aqui nos comentários também que eu vou ficar muito, muito, muito feliz em continuar conhecendo mais sobre isso. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!